Fala galera, tudo bom? Segundo vídeo aqui do Veda, tô aqui hoje no Value Village, que é um brechó aqui dos Estados Unidos E se você não sabe, aqui tem muitas redes de brechós que são grandes, que são praticamente lojas Então eu trouxe vocês aqui porque pra mim é algo bem diferente de como funciona brechó no Brasil E eu adoro coisa antiga... ops, peguei o microfone? Não Eu adoro coisa antiga, então brechó pra mim é um lugar maravilhoso pra você achar aquelas antiguidades, aquelas coisas colecionáveis Mas é muito bom pra achar roupa também, sabe? Vende muita coisa e muita coisa em bom estado Eu não tive muita experiência com brechó no Brasil, mas os poucos que eu fui, não era a mesma coisa E aqui eu sinto que é realmente mais uma vibe de loja, inclusive tem gente que só compra em brechó Porque é uma questão sustentável, contra fast fashion, enfim E as redes mais conhecidas aqui, a primeira é a Goodwill Tem a Platos, que ela é uma rede um pouco mais... ela tem a intenção de ser um pouco mais grife, mesmo sendo brechó Então os preços são um pouquinho mais altos, mas tem muita coisa legal, as poucas vezes que eu fui lá eu amei várias coisas E tem a Value Village, que também é uma rede conhecida, tem várias lojas aqui no meu estado, acredito que nos Estados Unidos inteiro Então é aqui que eu vou levar vocês pra passear hoje, eu não sou muito boa em fazer vlog Então vamos ver como é que vai sair Eu costumo achar muita coisa de antigüedade da Disney também Mas tem muita coisinha, eu tô bem na vibe de decoração Surtando em 3, 2, 1... gente, eu amo musical! Quanto que tá? Nossa, que lindo! Coisinha de feriados fora de época Muito bonito esse aqui pra presépia Música 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 Se inscreva no canal. 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 ou, não é nem muito cheio mas pra época de covid, qualquer muvukinha é cheio pra mim mas eu espero que vocês tenham gostado da mesma forma, continua aqui porque amanhã tem vídeo sobre como conseguir um green card então isso vai ser muito interessante, fora que esse mês tá tendo vídeo todo dia, até o dia 31 de agosto ainda se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder, e vai lá me seguir no instagram e vai assistir outros vídeos, tem muito vídeo nesse canal que eu tenho certeza que você vai gostar, um beijo e até o próximo vídeo